E atenção, o dono de um ferro velho foi preso durante uma operação da polícia civil ontem na cidade de Arapongas. A nossa equipe com exclusividade esteve no local e os detalhes completos para vocês agora. A prisão do comerciante foi neste ferro velho de Arapongas, que fica na Avenida Maracanã, bem próximo ao pedágio. No interior do barracão, os policiais encontraram um caminhão que foi roubado em Londrina. O caminhão foi recuperado durante uma operação feita por policiais da 10ª Subdivisão Policial que faziam uma vistoria nos ferros velhos daqui de Arapongas. Nós estamos fazendo algumas inspeções na região, também com apoio aqui dos policiais civis de Arapongas, justamente para coibir a prática de furtos e roubos de veículos automotores, que infelizmente na cidade de Londrina é relativamente alto. Além do caminhão, foram localizados vários produtos de origem duvidosa. Como o local é muito grande, a polícia lacrou o ferro velho, que vai passar por uma vistoria mais detalhada. Uma investigação bastante complexa, mesmo policiais experientes, quando observam essas peças automotivas, os próprios veículos encontram uma certa dificuldade para identificar se são de procedência ilícita ou não. E, como já falei, demandam um exame pericial para se constatar a procedência dos mesmos. O comerciante preso foi encaminhado à delegacia de Arapongas e vai responder por receptação. Está sendo preso, foi identificado esse veículo, a princípio, que já justifica uma autuação em flagrante, a princípio, pelo crime de receptação qualificada. Ela se torna qualificada por se tratar de um empresário do ramo de comércio de peças automotivas. Parabéns à polícia civil, hein? Olha, o delegado está em cima, cara. Doutor, toda a equipe da furtos e roubos em cima aí, combatendo o crime na cidade de Londrina. E esse cidadão aí que seria dono de um ferro velho preso, cara. Preso e autuado em flagrante. Porque estava lá dentro do estabelecimento dele um caminhão tomado de assalto. Então, vamos lá.